Nós somos únicos. Vamos lá, vamos pra onde? Vamos direto ao município de Chão Preta. O homem era foragido da justiça. Do estado de Pernambuco. A polícia... Ele matou um homem lá em Pernambuco no ano 2000, a facadas. E tava numa fazenda em Chão Preta. Ele tinha uma mulher, tava tomando umas canas, e o que é que acontece? Eu não gosto dessas imagens, Chuberson. Eu gosto de mostrar a cara do indivíduo. Aí ele ficou com o ciúme do vizinho, achando que o vizinho tava botando o birilo. Tá ligado o que é birilo? Famoso gaião. Aí ele... 24 anos depois, ele foi preso. Ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, porque ele achava, viu, sem terra, que ele estava na cabeça de bode. Na peruca de touro. Ele achava, viu, Daniel? Que tava... Não, ele achava que a vida tava normal, mas ele achava antes que tava levando o gai. Aí a mulher tava com ele. Já tinha deixado. Fugiu de Pernambuco. Veio pra fazenda caçamba lá de Champreta. E lá, a carga dele foi descarregada. A caçamba furou os pneus, de irmão Pelô e teve que jogar a carga. Agora ele vai pagar o crime que ele cometeu. Ele pensava que tava levando o gai. Você acha que ele tava levando? Ele foi pra audiência de custódia. Não era possível que o juiz chegue a esse ponto de loucura do cara... Está condenado e ele libera na audiência de custódia. Isso não existe, né? Pois não. Vamos pra onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau.